Olá, meus amigos e minhas amigas da Max Educa! E aí, vão para mais um minuto, Max? Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nacionalidade. Cai muito no seu concurso. Você sabe, por um acaso, o que é brasileiro nato, o que é brasileiro naturalizado? É isso que a gente vai ver aqui agora. Brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil. Nasceu no Brasil? É brasileiro. Mesmo que com pais estrangeiros? Mesmo que com pais estrangeiros. E a exceção? Tem? Tem. E é isso que eles vão pedir no seu concurso. Vamos para o slide? Brasileiro nato, como a gente acabou de falar, é aquele que nasce no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Nascer no Brasil é brasileiro. Lembra da exceção? Pois é, é isso que a gente tem que prestar atenção para a exceção. Pais estrangeiros que estão a serviço de seu país. É, galera, se os pais residem no Brasil a serviço de seu país de origem, se nasceu no Brasil, neste caso específico não é brasileiro. Beleza? Vamos para os outros, para as outras regrinhas? Bora lá. Aquele que nasce no estrangeiro. Bom, a gente já viu que quem nasce no Brasil é brasileiro, com aquela exceção dos pais que estão a serviço de seu país de origem. Tá? Mas agora, e filhos que nascem no estrangeiro, eles conseguem ser brasileiros natos? Conseguem. Vamos ver como? A regrinha letra A. Filhos de pai ou mãe a serviço da República Federativa do Brasil. Da mesma forma que se os pais estrangeiros estão residindo no Brasil a serviço de seu país de origem não são brasileiros natos, os pais que estão, os pais brasileiros que estão no estrangeiro e que estão a serviço do país, do nosso Brasil, sim, se nascer lá no estrangeiro, é brasileiro nato. Tem mais regrinhas de estrangeiro. Vamos ver? A letra B. Filhos de pai ou mãe brasileira registrados em repartição brasileira competente. Então, não basta os pais brasileiros residentes no estrangeiro ter os filhos lá. Simplesmente, se eu tiver, se eu for brasileira e morar em outro país, tiver um filho em outro país, não é brasileiro nato. Só vai ser brasileiro nato se registrado em repartição competente. Beleza? Vamos ver a letra C? Letra C. Filhos de pai ou mãe brasileira. Pai ou, tá gente? Não é E. Tanto faz o pai ou a mãe. Um dos dois tem que ser brasileiro. Que após a maioridade venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, olha quantas regrinhas tem aí nessa letra C. Tem que ser maior de 18 anos, tem que vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Beleza? Esses são os critérios, essas são as regras dos brasileiros natos, ok? E eu coloquei aqui, peço até para o pessoal da técnica deixar na tela para vocês, o slide do artigo para vocês. É o artigo 12. Está lá na Constituição Federal, tá galera? É Constituição Federal. No artigo 12. Não vou ler aqui para vocês, mas é importante que vocês tenham a leitura do artigo, porque tem concursos que pedem especificamente letra de lei e é nela que vocês têm que se apegar. Vocês sabem da letra de lei, vocês conseguem interpretar. Vamos agora, o que é brasileiro naturalizado? É galera, tem essa opção também. Vamos ver? Tem duas opções, tem aqueles que têm a língua portuguesa como país de origem e tem aqueles que não. Então, vamos ver quais são? Brasileiro naturalizado, o que é? É aquele que vem do estrangeiro e adquire a nacionalidade brasileira. Esse estrangeiro consegue a nacionalidade brasileira da seguinte forma. Número 1. Originário de país de língua portuguesa. Lembra que eu falei para vocês? Tem a opção do língua portuguesa, do país de origem de língua portuguesa e não. Vamos lá? Então, originário de país com língua portuguesa, desde que é residente no Brasil por um ano. Ininterrupto. Não adianta esse estrangeiro que tem a origem do seu país de língua portuguesa morar aqui, por exemplo, seis meses. Volta para o seu país de origem ou para qualquer outro país, depois de um tempo vem e fica mais seis meses. É válido? Não. É um ano ininterrupto. E. Vamos ver qual é a outra condicional? Com idoneidade moral. Se não tiver isso, você não consegue ser um brasileiro naturalizado. E agora, o número 2. Originário de qualquer outra nacionalidade. Residente no Brasil. Olha a outra regra importantíssima. Há mais de 15. 15 anos ininterruptos também. E. Não é ou. É e. Sem condenação penal. Se tiver alguma condenação penal, consegue a nacionalidade brasileira? Não. Não consegue. E tem outra regrinha. Vamos ver? Mas. Se é mais, galera. É uma condicional. Como se fosse um E. É uma condição. Devem requerer a nacionalidade brasileira. Não adianta nada o estrangeiro, residente no país, aqui no nosso Brasil, há mais de 20 anos. No caso aqui, a regra é pelo menos 15. Então, há mais de 15 anos, se não requerer a nacionalidade brasileira, ele não vai conseguir a sua naturalização. Ele não será um brasileiro naturalizado. Beleza? Tô colocando aqui pra vocês a letra de lei. Ó, no slide é o artigo 12 também. É da Constituição Federal. Tá? E é o inciso 2. Que são os brasileiros naturalizados. A letra de lei, galera, é muito importante. Tenham elas na ponta da língua que você vai garantir o seu acerto. Esse foi mais um Minuto Max. E caso vocês tenham alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente. Se inscrevam no nosso canal, comentem nos nossos vídeos e fiquem ligados. Sempre tem novidade pra vocês. Um beijo. Esse foi mais um Minuto Max. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal.